É o aniversário do Crestinho, 50 graus, voltado, 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 voltado Ele acabou de fazer o show aqui Vamos dar uma entrada aqui, ó, vamos dar uma entrada aqui Vamos no palco, ó Um matrimônio frio, é uma arrefeição aqui pra galera É um pouquinho confinado Com vocês aqui Nós temos 50 graus aqui em cima A sensação de beber A sensação de beber A sensação de beber Um mas cedo ali O Sebastian do Pará Deixa aqui no palco Esse bom amigo Tá com medo nem errado Era pra ser Caí e eu não sei Um mas Agora vou ver quem sofreu lá Baixinho, baixinho Esse bom amigo Sabe o berante Dessa aliança Tóque a Crestinho Esse cara de ouvido tá muito errado É lá na terra e no selado Agora vou ter sofrido amado Felizes para sempre Para sempre bacana É cima